Olá amigos, nós que fazemos o canal nas pegadas da história, somos muito gratos pela sua audiência nesse canal. Por favor, você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para ajudar o nosso canal a crescer em relevância e também não esqueça de deixar o seu like e acionar o sininho para que você seja avisado quando nós colocarmos algum vídeo aqui no canal. E ainda lembrando, sempre deixamos algumas dicas de livros para você aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, mais uma vez, você é muito importante neste canal. O vídeo que você verá a seguir está baseado no texto do escritor e pesquisador Ângelo Osmiro Barreto. O ano é 1935. O sertão nordestino, mais uma vez, é assolado por uma terrível seca. No interior baiano, os cangaceiros chegam a um lugar chamado Curaçá. E ao encontrarem uma fazenda, fazem pouso para aliviar a fome e a sede do grupo. Comem, bebem e, parecendo incansáveis, começam a dançar embaixo de algum juazeiro que ficava na frente da casa grande e alpendrada da fazenda sertaneja. No alpendre amplo da casa, havia três potes cheios d'água. Para evitar a poeira que vinha do baile improvisado, Lampião tratou de mandar cobrir as bocas dos potes com panos, tendo cuidado de dizer, para toda vez que usasse os potes, atar os panos na boca para não voar. Mas todas as vezes que algum cangaceiro vinha beber água, não fechava como havia encontrado. Fato este que irritou muito Lampião, que, aos gritos, começou a reclamar daquela atitude dos cangaceiros, inclusive de Ângelo Roque, o Labareda, que estava deitado perto dos potes com sua mulher, a cangaceira Mariquinha, que a tudo ouvia. — E esse peste? O que está fazendo aí que não vê isso? Falou Lampião, ásperamente. Labareda nada respondeu. Pouco tempo depois, se levantou e, sem ninguém esperar, quebrou os três potes com o coice de seu mosquetão e voltou a deitar com a sua mulher, como se nada tivesse acontecido. Após alguns instantes, chega o cangaceiro Zé Baiano para beber água e fica surpreso com os potes quebrados. Pergunta quem foi. Ângelo Roque responde. — Fui eu. Por quê? Zé Baiano nada disse. Simplesmente se retirou e foi à procura do chefe para contar o acontecido. Lampião se dirigiu ao local onde Labareda já esperava de pé. Lampião zangado perguntou. — Quem quebrou os potes? — Fui eu. Respondeu Ângelo Roque. A situação ficou tensa. Os nervos a flor da pele são dois valentes homens prestes a medir suas forças. O chefe volta a perguntar. — Você não me respeita, cabra? — O tanto que você me respeita. Respondeu Ângelo Roque, desafiando o chefe, dizendo de pronto que com seu mosquetão cheio de balas não tinha medo de homem nenhum no mundo. Lampião destemido com seu comandado levantou a arma ao mesmo tempo. Labareda a sua também ergue. Os dois ficam por alguns instantes a se olharem. A morte rondou o local. Todos os demais cangaceiros ficaram calados esperando o pior. Nesse momento, o cangaceiro Virgínio, cunhado de Lampião, interveio entre os dois e grita que acabem com aquela briga, pois já não bastavam os macacos a lhes perseguir e brigar. Agora eles, companheiros das lutas cangaceiras, discutindo por motivos banais, prestes a se matarem. Os dois homens valentes se olharam e deixando o dito pelo não dito, a coragem de ambos ficou comprovada. Por pouco não acabando em tragédia para o bando aquele dia de 1935. Em 1938, Lampião foi morto na Fazenda Angico, Estado de Segipe. Após a morte do chefe, Labareda se entregou às autoridades, sendo depois anistiado pelo governo do presidente Getúlio Vargas. reintegrou-se à sociedade através da ajuda do médico baiano Estácio de Lima, diretor da casa de detenção em Salvador, onde o cangaceiro esteve preso. Tornou-se funcionário público exemplar, jamais voltando a praticar qualquer tipo de delito. faleceu já em idade avançada no estado da Bahia. da Bahia. Música 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 Tchau, tchau.